A Executiva Nacional do PDT, em conjunto com as bancadas da Câmara e do Senado, reunidas hoje em Brasília para analisar o atual momento político brasileiro, declara o PDT reafirma seus compromissos com os fundamentos que se instauraram à República do Brasil. Baseados na democracia e nas leis, todo cidadão brasileiro, do mais humilde ao mais importante, está sujeito à Constituição e à lei que determina e as leis que a determinam. Entendemos que não há espaço na democracia para que agentes judiciários, policiais federais, façam interpretações de leis de modo a agir de maneira arbitrária e autoritária, como uma condução coercitiva, por exemplo. Mesmo quando a pessoa não tenha se negado em nenhum momento a se apresentar à Justiça. É preciso respeito e responsabilidade na utilização das ferramentas que a Constituição nos assegura. Elas não servem para que sejam criados verdadeiros espetáculos cirquenses. Como partido político, não abrimos mão do amplo direito de defesa que está assegurado na Constituição. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Segundo, deixamos claro ainda as nossas diferenças com o atual governo no que diz respeito à condução da política econômica no campo da defesa intransigente do direito dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas e da nossa Petrobras. Entendemos que não são eles que devam pagar a conta da atual crise econômica. Essas defesas são as razões nas quais está balizada toda a história do PDT, incluindo aí, principalmente, a educação em tempo integral, seja qual for o governo. Em nome desta luta, reafirmamos o nosso nome, o companheiro Ciro Gomes, como o nosso pré-candidato à presidência da República em 2018. Por ele representar todo o legado de lutas que o trabalhismo acumulou nas últimas décadas e ser o quadro político mais preparado para empunhar nossas bandeiras em defesa dos interesses da nação brasileira. Senhores deputados, senhoras e deputadas, telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Câmara, essa é a nota da nossa Executiva Nacional do Partido, da nossa bancada aqui da Câmara e do Senado. Diante de todos os fatos e da crise que está instalada nessa Casa e também no país, nós do PDT temos a responsabilidade de compreender que o momento agora é de união, o momento é de unidade. Precisamos pautar soluções concretas para a crise que está instalada aí no Brasil. Não é possível que, nesse momento, milhões de brasileiros que precisam melhorar os seus atendimentos na política da saúde, do transporte público, na política de assistência ao trabalhador brasileiro, na política de assistência à nossa mulher. Exemplo disso, estamos na Semana Internacional da Mulher, pautas importantes que poderiam ser melhoradas. A gente tem aí um grande prejuízo por conta da disputa política instalada aqui no país. Nós, presidente, compreendemos que essa soma, essa soma de fatores negativos, que são a crise, a lava-jato, a perca da eleição na eleição passada, tudo isso somado, se dá aí essa grande bamba, porque hoje não é apenas a criminalização do PT que está acontecendo no país. E, olha, deixe-se claro, eu não sou, nunca tive aliança com o PT lá no meu estado. O PT lá no meu estado era de outro palanque. Lá a gente fez outra disputa. Mas, aqui, nacionalmente, nós ajudamos, sim, a eleição da presidente Dilma, porque compreendemos que era o melhor caminho para o país. Não estamos satisfeitos? O eleitor, o trabalhador, se sente, de alguma maneira, enganado por alguma situação que tenha acontecido na campanha? É na urna que nós iremos dar a resposta e criar novos caminhos, e não através de encurtar mandatos, através de instrumentos que nós não concordamos e acreditamos que pode, sim, ser melhorado através aqui da boa relação. Teremos tempo durante outras sessões para continuar a discorrer o nosso raciocínio, mas queremos dizer aqui que essa sensação de quem perdeu a eleição continuar querendo fazer uma nova eleição, ela é justa, se fosse dentro de um debate maior e mais amplo. E esse debate pode ser feito agora, nas prefeituras que nós vamos concorrer em 2016. E em 2018, os partidos preparem seus projetos e seus nomes para mostrar para o Brasil quem pode ajudar a tirar o Brasil de onde a gente acha que pode tirar, no nosso caso, tirar da crise. O Brasil precisa voltar a crescer, precisa voltar a desenvolver, e não é nessa disputa, nessa polarização falsa de PSDB e PT que nós vamos resolver o problema. É hora de termos juízo e estarmos aqui unidos para voltar às pautas que o Brasil precisa. Muito obrigado, Sr. Presidente.